Música Depois de cinco décadas de ocupação irregular, foi aprovada na Câmara a regularização fundiária e urbanística de loteamentos no bairro Torrão de Ouro, na região sul da cidade. O vereador Valdir Alvarenga destacou a importância dessa lei aprovada por unanimidade. E a gente sabe que a partir da regularização, outros benefícios acabam chegando para dentro da comunidade. Portanto, a importância da regularização é essa. O sujeito poder dizer que ele vai conseguir o seu título de posse definitivo. Algumas pessoas já com idade avançada dizem, olha, estou deixando aqui um imóvel para a família, para os filhos, para os netos. E trata-se de uma comunidade grande, porque são 400 famílias que serão beneficiadas. É uma fatia grande da sociedade e daquela região. Com a regularização, os moradores vão receber o título definitivo de posse, que permite a venda ou transferência do imóvel. Segundo a justificativa do projeto encaminhado pela Prefeitura, por estarem situadas em uma zona especial de interesse social, as áreas estão dispensadas de atender a todas as normas urbanísticas e ambientais previstas na legislação municipal.